Quando ela chega no baile eu troco o beck na mão, mas já bora o outro O sorriso da B sai quando eu sacudo o isqueiro e taco o fumo Já se depara com um enfeite dourado que eu carrego no pescoço Me olha de cima, abaixo, de longe, observa o brilhante se o olho Então vai, roda o baile na minha busca, chega me mostrando a rua Me pergunta se eu não tenho vestido, mas é claro o amor do seu maluco Eu me lavo este balão, mas eu faço esse cheiro da rodade no ar E olhando esse seu corpo eu fico imaginando você na minha van no ar O baile tocando o que é